Vamos lá, vamos falar de uma notícia da noite agora, hein? É, você fica sabendo primeiro aqui no balanço. Cinco africanos, gente, foram presos aqui em São Paulo. Sabe do que é que eles são suspeitos? De jogar um colega, também africano, do décimo andar de um prédio aqui no centro de São Paulo. Balança ali pra mim. Presos, os cinco estrangeiros seguiram algemados para a carceragem, mas não pareciam preocupados. Eles são suspeitos de matar um outro estrangeiro no centro de São Paulo. O homem, com idade entre 30 e 40 anos, caiu do décimo segundo andar deste prédio, na avenida Casper Líbero. Inicialmente, a polícia suspeitou de suicídio, mas logo passou a desconfiar dos homens que dividiam o quarto com a vítima. A posição do corpo e a situação que ele se encontrava sugeria que realmente ele não cometeu o suicídio, mas ele foi atirado do décimo segundo andar. No prédio funciona uma pensão. Minutos antes do crime, vizinhos ouviram gritos e uma testemunha viu o homem sendo jogado por uma janela. Ela pode afirmar que são oito indivíduos da cor negra, estrangeiros, que teriam atirado o indivíduo lá, mediante força, após agressão. Os outros três que teriam participado do crime não foram identificados. A polícia informou que a vítima e os suspeitos são usuários de drogas. Dos cinco presos, um é natural da África do Sul. Os outros quatro, assim como a vítima, nasceram na Tanzânia, que também fica no continente africano. Mesmo sendo estrangeiros, os cinco suspeitos vão ser julgados e, se condenados por homicídio qualificado, cumprem a pena aqui no Brasil. Por enquanto, a polícia civil ainda não sabe dizer se eles estão de forma legal aqui no país. Para isso, eles dependem de dados que só a polícia federal tem acesso. A polícia não sabe dizer há quanto tempo o homem que morreu vivia no Brasil. Por enquanto, ele não foi identificado.